Teu lugar é aqui, conquiste o seu espaço, Uningá, Uningá, a melhor formação. Vestibular Agendado Uningá, cursos de graduação em todas as áreas do saber, com bolsas de estudos de 30%, mais Uningá Cred garantido. Sem juros e sem fiador, inscrições abertas, uningá.br. Uningá, teu futuro é aqui. Uningá, teu futuro é aqui.